Bom dia a todos os que assistem e acompanham as redes sociais da Associação Nacional de Juristas Evangelicos. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesta manhã de terça-feira, dia 7 de abril, dia 8 de abril. Nesta manhã nós vamos ter a oportunidade de conversar com o ministro Sérgio Moro. Como de praxe, nós vamos silenciar aqui os comentários para a conexão ficar melhor e daqui a pouco vamos já convidar o ministro. Vamos cancelar aqui os comentários. Pronto, o ministro já está posicionado. Antes de colocá-lo aqui ao vivo, algumas instruções. Vocês devem estar acompanhando a situação do país em Brasília e nós vamos ter essa live começando agora 11 horas e ela vai até no máximo 11h40. Nós combinamos 30 minutos com o ministro, tendo em vista a sua agenda, vocês devem imaginar, nesse momento que todos os ministérios estão envolvidos quase que 24 horas no sentido de amenizar e trazer soluções para a pandemia aqui no Brasil. Vamos adicionar o ministro e logo em seguida nós já conversamos. Aguardando o ministro conectar para a gente dar início a essa conversa. Bom dia, ministro Sérgio Moro. Tudo bem, retorado de aula? Tudo tranquilo? Bom revê-lo, ainda que virtualmente e numa situação em que não imaginávamos para esse ano. Sim, é um desafio para todos, né? Exatamente. Obrigado pelo espaço na agenda, sabemos da correria que as coisas estão nesse momento. Então vamos ser objetivos aqui, práticos, para atender ao público que nos segue, a sociedade brasileira em geral, que acompanha essa live aqui. A ideia é a gente fazer uma espécie de accountability, enfim, das ações do Ministério em relação à pandemia e falar um pouco sobre alguns casos que temos recebido em relação a possíveis violações às liberdades de serviço fundamentais e, enfim, temos aqui algumas perguntas que foram enviadas. Mas antes disso, eu queria que a Vossa Excelência tivesse a oportunidade de cumprimentar a todos. Ah, sim. Eu queria mandar aí um grande abraço a todos os associados da Ana Júri. Nós já nos conhecemos até antes mesmo de eu assumir esse cargo de ministro. Tive o prazer de participar de um evento da Ana Júri lá em Portugal, foi ótimo. E a gente tem um grande respeito aí pela associação, pelo trabalho dos juristas, a questão mesmo da religião, toda religião é evidentemente respeitada, a gente respeita muito esses aspectos de fé. E eu sempre achei que tem muitas construções jurídicas, isso é bem interessante, que estão muito relacionadas com a questão da religião. Sempre, infelizmente, eu tenho um pouquinho afastado da vida acadêmica, nem tanto, mas eu até já escrevi sobre isso, alguns aspectos bem interessantes, no direito penal e processual penal especialmente. Tem muitos pontos que vieram de construções da religião, acho isso muito interessante. Muito bem, ministro. Isso que o senhor comentava é realmente importante. Até num momento como esse, eu acho que a religião cumpre um papel fundamental na vida da sociedade, especialmente o papel que fazemos historicamente, de solidariedade, de trazer conforto, e de ser um dos braços do Estado. O poder público não tem capacidade operacional de manejar todas as situações que envolvem a sociedade e o ser humano em geral. Eu acho que esse é o papel mais relevante que as igrejas podem dar no nosso país. Isso que nós temos feito apelo, inclusive, lançado notas públicas para que essa obra social que nós já fazemos, ela possa, nesse momento, servir ainda mais. Nesse sentido, ministro Sérgio Moro, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a que ações que o Ministério tem desenvolvido, nós temos acompanhado, certamente, em todo o Brasil, mas que ações que o senhor ressalta nesse momento, que estão sendo feitas, para que a gente possa minimizar os danos dessa pandemia? Essa pandemia, ela representa um desafio no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e eu acho que a percepção da gravidade dela foi crescente, principalmente ali a partir do final de fevereiro, começo de março. Havia uma noção, acho que equivocada, talvez, de que o problema estava, de certa maneira, resolvido. Inclusive, durante janeiro, até, houve comentários da própria OMS, em sentido de que o risco era apenas moderado, isso em decorrência do controle na China. Mas, depois, quando ela se espalhou ali, principalmente pelo território europeu, e aumentou, significativamente, o número de óbitos, especialmente na Itália, a percepção do mundo sobre a pandemia mudou. Bem, o foco, evidentemente, numa crise de saúde, é a atividade da área de saúde e do Ministério da Saúde. Nós temos tentado dar o apoio necessário na área da segurança pública, na área da justiça, para que essas ações sejam efetivas e que nós possamos enfrentar os problemas colaterais gerados pela pandemia. Então, por exemplo, nós trabalhamos, construímos aqui, junto com os ministérios, envolvidos no fechamento das fronteiras, tanto terrestres como as fronteiras aéreas, como também o ingresso de estrangeiros pelos portos, preservando sempre a continuidade do tráfego de cargas, mas impondo limitações crescentes nessa locomoção entre as fronteiras. Nós também estamos com atenção especial em relação à manutenção da integridade das nossas forças de segurança pública. Nós gestionamos, junto ao Ministério da Saúde, antecipação da vacinação da gripe comum e do H1N1 para as forças de segurança. Não que, claro, todas as pessoas merecem, têm igual dignidade, mas as forças de segurança, diferentemente da grande maioria, de boa parte das pessoas, elas não têm condições de praticar esse isolamento social. Elas são demandadas. A segurança é um serviço essencial, não pode parar. Então, nós planteamos que elas fossem vacinadas já na segunda fase dessa campanha de vacinação. A ideia aí é evitar que uma eventual contaminação por gripe ou por outra moléstia seja confundida com o coronavírus e isso não faça com que os agentes policiais, agentes de segurança pública, agentes penitenciários, todos os guardas municipais envolvidos nesse conceito sejam afastados do serviço por suspeita de coronavírus. Da mesma forma, nós temos tido uma atenção especial com o sistema carcerário, há uma preocupação quanto a prevenir a disseminação do coronavírus na população prisional. A população prisional vive confinada, então, por isso, está mais sujeita a contaminação nesses espaços fechados. E, além disso, existem alguns problemas envolvendo higiene e algumas doenças que já existem no ambiente carcerário, como a tuberculose. Então, desde o início, nós fizemos estudo junto com o Ministério da Saúde e promulgamos portarias conjuntas, realizando uma série de recomendações aos estados, que são os responsáveis diretos pelos sistemas prisionais deles, para que prevenissem a disseminação do coronavírus. No âmbito do sistema penitenciário federal, que aí sim nós temos uma elimização direta, desde logo nós tomamos medidas, a meio a ver, importantes, entre elas a proibição das visitas. E acho que isso tem sido muito bem compreendido pela população carcerária. Havia todo um receio de motins, de rebeliões, por conta dessa medida mais restritiva, mas isso tem sido compreendido pelos presos, pelos seus familiares, que não é uma punição, mas sim uma medida profilática. Ou seja, tem uma série de medidas sendo tomadas, e sendo tomadas a cada dia. A proibição de ingresso nas fronteiras também envolve uma intensificação da vigilância. Isso tem tido um efeito colateral, inclusive, do aumento de apreensão de drogas e armas nas fronteiras. Nós estamos atentos aos possíveis desdobramentos na área da segurança pública dessa epidemia. Muito bem, ministro. Esse ponto que o senhor tocou aí sobre o sistema carcerário, nós vimos a recomendação que foi dada pelo Conselho Nacional de Justiça em relação ao abrandamento aí da situação dos presos que estão encarcerados. Mas eu vi que há uma preocupação, e eu sei que essa é uma preocupação da sociedade, inclusive, em que, digamos que o remédio simples não é abrir as prisões por conta do coronavírus. Eu vi que o senhor tem comentado muito isso nas suas manifestações públicas. Bem, eu fui juiz aí por 22 anos, então tenho um grande respeito pela magistratura. A recomendação 62, estou até tive a oportunidade de falar para o ministro Dias Toffoli, eu não vejo nada de errado nela em si. Talvez alguns ajustes, etc. Mas o grande problema tem sido a aplicação, e eu acho que o juiz, a aplicação dessa recomendação, tem que ter muita cautela para evitar a soltura de criminosos perigosos. Faz sentido diminuir o problema de superlotação, de eventualmente colocar a parte da população prisional mais vulnerável em prisão domiciliar ou com medidas restritivas, mas essas medidas não devem ser estendidas para criminosos perigosos sob o risco de gerar uma crise de segurança pública. Então, não se pode afirmar que isso é generalizado, mas nós temos visto algumas solturas que nos geram muita preocupação, não só no Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas nos próprios estados. Tem tido uma reclamação do secretário de Segurança e do secretário de Administração pertenciar em relação a algumas solturas, como, por exemplo, membros de organizações criminosas. Nesses casos, o que se recomenda é que a proteção funcione não pela soltura, mas sim por uma intensificação do isolamento dentro dos presídios. Nós não podemos correr o risco de ter uma crise de segurança pública em um período próximo, juntamente com essas crises na saúde e na economia. Mas tem colocado isso de uma maneira muito respeitosa, ao CNJ, como eu disse, eu não discordo da recomendação 62, como ela está, mas na aplicação dela, usando que ela é uma recomendação, hoje eles têm que ter muita cautela para não soltar criminosos perigosos. Isso, infelizmente, em alguns casos, vem acontecendo. Muito bem, ministro. Em relação às fronteiras, nós tivemos aqui também uma live com o chanceler Ernesto Araújo e conversamos muito sobre a repatriação dos brasileiros que estão em outros países. Então, é bom que fique claro para aqueles que nos assistem que, de fato, as fronteiras não estão fechadas para os nacionais. As operações estão acontecendo normalmente. O que há é alguma limitação e restrição maior com relação a outros países. Não é isso? É, a opção desde o início foi restringir apenas o ingresso de estrangeiros. Então, nós começamos limitando o ingresso de estrangeiros pela Venezuela, que é um país que tem um sistema de saúde extremamente frágil e, infelizmente, a avaliação foi que o Brasil não conseguiria nesse momento com a necessidade de atender a população brasileira poder também atender refugiados, imigrantes de leuzelanos, cujo sistema de saúde não conseguiria atender. Estendemos para as fronteiras terrestres, para as aéreas e para o ingresso portuário. Permanece franqueado o ingresso de brasileiros. Eu acho que essa frase tem sido uma frase recorrente. Nenhum brasileiro pode ser deixado para trás. O fato de ele ter sido surpreendido pela pandemia em um país estrangeiro não faz menos detentor de direitos. Então, nós não temos feito. Alguns países têm feito isso. E aqui não vai nenhum juiz de censura. Cada país tem a sua política. Alguns países têm limitado o ingresso dos seus nacionais. Nós entendemos que isso não é uma política válida. Então, os brasileiros continuam podendo voltar, evidentemente. Claro que, chegando, havendo indicativos de que se encontram condominados, têm que cumprir a quarentena necessária. Mas o ingresso de brasileiros está franqueado. E estrangeiros em determinadas circunstâncias especiais, por exemplo, estrangeiro com filho residente no Brasil, filho brasileiro residente no Brasil, casos de reunião familiar. Nós não queremos gerar pequenas histórias trágicas, embora numericamente não são significativas, do ponto de vista humano, cada uma delas tenha significado importante, tentando evitar esse tipo de situação. Muito bem, ministro. Vamos tocar agora em alguns temas que são mais sensíveis. A Ana Júri começou a ser reportada e receber muitos casos de possíveis isolações às chamadas liberdades fundamentais. E, por conta disso, o nosso Conselho Diretor Nacional achou por bem criar emergencialmente um observatório para tentar colaborar com o país nesse momento. E, digamos que, genericamente, o problema é que, se constitucionalmente nós não estamos num estado de defesa ou num estado de sítio, embora uma situação de calamidade pública, no caso, na área da saúde, o fato é que, em alguns estados e municípios, parece-nos que há algum abuso, não só do ponto de vista dos fatos que estão acontecendo, mas também com relação a alguns decretos estaduais e municipais, que a gente enxerga ali inconstitucionalidades claras. Lógico, nós temos como a Ana Júri e como segmento evangélico incentivado a que se obedeçam, no caso, o segmento religioso, as indicações do Ministério da Saúde e do governo em geral, inclusive estados e municípios. Agora, o que nós temos observado é que há uma espécie de implantação municipal ou estadual de estado de defesa de sítio, que é vedado constitucionalmente. Enfim, nós recebemos nesse observatório situações, por exemplo, em que a força de segurança pública, ela entra numa casa que as ilhas violavam do cidadão desde a Constituição de 1924 e interrompe uma reunião, qualquer que seja a sua natureza. Eu não sei o que o Ministério está fazendo ou pensando em relação a essas situações, mas esses casos começam a acontecer, digamos que, diariamente. Estamos bastante preocupados com a situação, ministro. Bem, essa pandemia, ela gera uma série de questionamentos jurídicos, porque essas medidas de isolamento social e quarentena, certa medida são necessárias para prevenir a disseminação do coronavírus, claro que elas têm que ser acompanhadas por medidas econômicas e têm que ser avaliadas também a extensão dela segundo a sua necessidade, mas de fato em algumas circunstâncias assemelham-se às situações de estado de defesa e estado de sítio, situações muito específicas. A peculiaridade, na minha opinião, é que como elas são medidas sanitárias, juridicamente, não creio que seria necessário a aplicação dessas medidas de âmbito constitucional mais restritivas a ter sido adotadas pelos estados e municípios com base principalmente na lei do coronavírus que prevê essa possibilidade e, claro, nós temos que analisar se existem ou não existem pontuais excessos na utilização dessas medidas. Houve, vamos dizer assim, o cenário, até porque as pessoas veem o que acontece no exterior e gera alguma espécie de temor e, às vezes, esse temor gera decisões não muito racionais e, às vezes, alguns excessos de limitação de direitos individuais. Então, isso tem que ser muito bem, isso é pesado aí pelos estados. Nós vimos alguma coisa nesse sentido, principalmente, em termos de transporte interestadual. Isso chegava a mim, principalmente, pela Polícia Rodoviária Federal, casos de estados que estavam fechando, se divulgava até erroneamente na imprensa, às vezes, fechando as fronteiras. Não, o estado não tem fronteira, o estado tem divisas para o resto do país e é absolutamente complicado, a meu ver, você impedir que brasileiros transitem de uma divisa à outra do estado. Mas se compreende porque até os estados fizeram isso com o receio de propagação da doença, da contaminação, ou seja, o que nós temos é uma série de situações jurídicas muito complexas, embora sejam necessárias medidas para impedir a ampliação da disseminação do coronavírus, até que ponto isso pode cenciar esses dias individuais. Por isso que eu acho que o mais importante nisso é a comunicação e o diálogo para que essas medidas sejam consensuadas no âmbito, por exemplo, do tráfico do transporte interestadual, o ministro Tarciso, que é a área dele, isso nós acompanhamos de pé, realizou uma série de reuniões com os secretários de Estado de Transporte para buscarem um denominador comum. Da mesma forma, embora o descumprimento dessas medidas de isolamento e de quarentena possam gerar sanções, o melhor é o diálogo, o convencimento e também a ponderação de evitar também medidas que sejam excessivas. Isso realmente é muito importante e creio que o governo federal é isso que nós temos até nas notas públicas na Júria mencionado, o governo federal liderar essas ações porque se as forças de segurança estaduais e federais trabalhem seguindo protocolos específicos e conjuntos, eu acho que a gente pode evitar situações como essa. Eu tenho dito aqui internamente que a gente prefere que quando isso passe a gente tenha apenas um cunhado de casos, mas infelizmente isso tem começado a acontecer de outurnamento, mas eu espero que isso possa melhorar. Ministro, há um outro aspecto importante em relação à sociedade que é a questão das relações privadas, relações de consumo, enfim, a gente está acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional em relação aos projetos de lei, enfim, tem até propostas de alteração à Constituição, porque a gente tem algum receio por conta do momento em que vivemos, mas eu sei que o Ministério está muito empenhado em resolver os conflitos, principalmente nas relações de consumo, porque tanto o setor produtivo está sofrendo, mas também os consumidores. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro, só retomar um pouquinho a questão anterior, só para lembrar, o Ministério da Justiça, essa pública de tomo abordaria juntamente com o Ministério da Saúde, para prever o que acontece, quais são as sanções cabíveis quando há descumprimento de medidas de isolamento ou de quarentena. Fugiu aqui o número da portaria de cabeça, mas ali tem as previsões específicas. Olha, por exemplo, se há um descumprimento, alguém recebe uma determinação médica de isolamento porque está infectado do coronavírus, a pessoa tem que ir para a sua residência, ficar na sua residência, não pode sair por aí passear infectado, porque o risco de contaminação das pessoas é muito grande. Nós tínhamos visto nos jornais alguns casos, no começo ainda de março, de alguns estados procurarem a justiça para conseguir eliminar a decisão judicial para impor coercitivamente a medida. O que nós colocamos na portaria, só de maneira clara, olha, existe um poder de polícia, existe o poder de polícia administrativa, inclusive, e não precisa ter uma decisão judicial para impor coercitivamente desde que exista a medida de isolamento determinada por uma autoridade médica. Então, a polícia, nesses casos, nós estabelecemos orientação, pode encontrar a pessoa e levá-la até o seu domicílio. E isso pode caracterizar uma infração penal, especialmente dos artigos 268 e 1330 do Código Penal, que é desobediência e descumprimento de medida sanitária, são crimes de menor potencial ofensivo e também a nossa orientação é para evitar a prisão. Se a pessoa se comprometer a cumprir a medida de isolamento e ir para a sua residência e ficar lá, ou se for já isolamento em hospital, dependendo da gravidade da doença, isso não gera uma prisão inflavante. tudo para tentar resolver isso sem ter que recorrer aos meios mais extremos, até porque a prisão de um infectado gera problemas adicionais à administração da justiça e da segurança pública. Mas essa portaria nós temos bastante detalhados os procedimentos a serem seguidos. O outro campo aqui mencionado pelo doutor é extremamente interessante, o campo do consumidor. Aqui nós temos a Secretaria Nacional do Consumidor que está trabalhando muito ativamente nessa área. Ela, por exemplo, conseguiu fazer com que as companhias aéreas assinassem um termo de ajustamento de conduta antes mesmo de vir a medida provisória das aéreas para permitir que os consumidores pudessem remarcar os seus voos cancelados ou ainda não cancelados, mas que já se tornaram totalmente inconvenientes no contexto da pandemia sem que houvesse uma cobrança de multa ou custos adicionais. Então, foi uma ação muito efetiva ali da Secretaria da Associação do Consumidor e todo dia ela está buscando acordos e resolvendo esses problemas envolvendo questões setoriais. Fez, por exemplo, a mesma coisa com a Associação Nacional Nacional de Empresas que providenciam esses intercâmbios no exterior, hoje foi divulgado um acordo com a Associação Nacional de Produtores de Eventos, show, essas coisas, para também permitir remarcação, utilização de crédito ou estabelecer circunstâncias em que o reembolso é cabível, tudo isso para evitar que essas questões tenham que ser levadas à justiça, aos PROCONs, não porque nós não gostemos deles, nós gostamos, mas se o consumidor puder resolver isso de maneira consensuada, a partir de um acordo coletivo, tudo fica mais fácil. Realmente é uma preocupação, a pandemia tem efeitos nas transações cíveis, nas transações econômicas em geral extremamente graves e tem que se encontrar soluções, muitas vezes soluções setoriais, tem que tomar cuidado também de evitar que o Estado fomente inadimplência generalizada, porque aí seria também o caos. Isso é muito importante, a gente está acompanhando principalmente dentro do nosso segmento as preocupações que atingem a toda a sociedade, mas particularmente, por exemplo, tem algumas iniciativas que estão acontecendo no Congresso Nacional, mesmo nas Assembleias Legislativas, por exemplo, recebemos algumas preocupações do setor educacional, confissional, na maioria são escolas sem fins lucrativos e me parece que há um excesso quando você quer impor redução, digamos, sem planejamento e sem planejamento disso, no caso das escolas confeccionais, as mensalidades escolares e porque isso pode inviabilizar depois o próprio setor educacional. Por outra parte, logo no início houve algum abuso no sentido, principalmente, das questões das aéreas, mas que depois foi solucionado. Então, eu acho que esse trabalho da Senacom é fundamental para acompanhar o que está acontecendo no país. sim, acho que é importante o diálogo, porque são vários setores, no caso das aéreas, claro que a situação mais desejada, talvez, pelo consumidor seria ter o seu reembolso imediato, mas isso num contexto de cancelamento de voos e paralisação da atividade aérea seria ainda mais desastroso para a solvência dessas empresas e lá adiante nós não teríamos sequer, provavelmente, essas empresas. Então, eu acho que o mais importante é, primeiro, nós temos que evitar um populismo legal, um populismo social e achar que nós vamos resolver essas questões apenas privilegiando uma das partes da relação econômica. Existem duas partes que têm que passar essa pandemia e existe uma vida após essa pandemia. Nós temos que retomar a normalidade dessas situações. então, eu acho que esse trabalho de ouvir as partes envolvidas, claro que a Secretaria do Consumidor tem um dever principal de proteger o consumidor e o serviço do consumidor, mas sem negligenciar também a necessidade de ter numa outra ponta um fornecedor. Claro que é muito complexo e às vezes podem existir divergências razoáveis em relação ao que é melhor que ser feito para cada segmento, para cada setor, mas enfim, o diálogo acho que é fundamental. Muito bem. Nós temos uma última pergunta, já estamos encaminhando para o final, segundo aqui o nosso roteiro feito para a assessoria, sobre as igrejas. Muito se comentou aí a questão da atividade essencial. a gente tem através de manifestações públicas e também reuniões com os líderes do país incentivado e recomendado que as igrejas primeiro, elas não precisam de um decreto ou não para ser atividade essencial. Sabemos que somos atividade essencial no sentido do que nós já comentamos aqui no início. Agora, de que sigam as recomendações do Ministério da Saúde? porque, enfim, é uma situação digamos que precisamos do alerta e efetivamente dos pareceres daqueles que trabalham na saúde pública e é isso que nós temos dito. Por outro lado, há uma preocupação geral e aí eu sei que particularmente não é só atribuição ou competência do Ministério da Justiça, mas de que talvez vai chegar o momento agora, digamos, em meados de abril em que o poder público e principalmente o governo federal pode liderar isso de compreender que a pandemia ela tem digamos, ela não é uniforme em todo o país. Nós temos estados com alto índice de contágio, um número considerável de mortes já, mas outros em que a situação não é assim e aí, enfim, podem ter razões científicas. Como é que o governo começa a enxergar isso, o próprio Ministério da Justiça para até recomendar em algumas situações a adoção de medidas diferenciadas de Estado para Estado de acordo com o grau de evolução ou de evolução da pandemia. Acho que nós temos que fugir de uma discussão que é equivocada de, como se diz vulgarmente, 880. nós temos que ter as medidas de isolamento e quarentena na medida necessária para evitar a disseminação do coronavírus. Isso tem que ser avaliado pelas autoridades técnicas, isso tem impacto na vida das pessoas. Muitas vezes falam que tem que se preservar a economia. Não, não é economia, tem que preservar o emprego e a renda das pessoas. Isso tem sido feito pelo governo federal com essas medidas econômicas, mas a grande maioria das pessoas quer manter uma atividade ativa. Agora, claro, existe a necessidade de evitar a disseminação do coronavírus. Então, tem que encontrar essa consideração e avaliar circunstancialmente. O Brasil é um país continental, não necessariamente o que é preciso num local vai ser preciso da mesma maneira em outro local. Agora, as pessoas têm que compreender que, infelizmente, isso no mundo inteiro, mas não só no Brasil, é um período de restrição. no caso, por exemplo, das igrejas, é evidente que a possibilidade de permitir que a pessoa continue cultivando a sua fé é algo essencial. É claro que existem as pessoas que são agnósticas, que são ateus, que não professam nenhuma fé, não tem problema nenhum. Agora, para muitas pessoas isso é um aspecto fundamental da vida delas. Isso tem que ser desenvolvido, no entanto, de maneiras que evite a disseminação do coronavírus. e, em qualquer lugar, o que tem sido recomendado no mundo inteiro, quer isolamentos mais radicais, quer isolamentos mais leves, é recomendação contra aglomeração. Isso me parece um ponto pacífico. Então, infelizmente, no momento, não é recomendado. Em algum momento, no futuro, isso, quem vai determinar vai ser a análise técnica, essas atividades vão ser retomadas. Até lá, nós temos que fazer, nós temos que improvisar. por exemplo, a própria realização dessa live, por via eletrônica, de certa maneira, é uma forma de evitar que o doutor tenha que vir aqui e fazer entrevista e o contato pessoal e todas essas dificuldades. seria preferível fazer pessoalmente, mas nós compreendemos a que momento é reclera algo diferenciado. Muito bem. Eu, sobre esse aspecto, para a gente se encerrar aqui, eu creio que no próprio fórum dos secretários de segurança, eu acho que essas questões podem ser debatidas. principalmente, a gente entende que, por exemplo, no caso do setor religioso especificamente, que isso faz parte da nossa vida cotidiana, as pessoas se encontrarem, estarem em comunhão uma vez, uma vez por semana, os domingos, que chamamos do domino, os domino, o dia do senhor. E isso faz bem para a sociedade. Agora, lógico, nesse momento, isso não pode ser feito, porque o Ministério da Saúde tem apontado as medidas que devem ser tomadas. E agora, isso é um período de tempo, nos próprios estados e municípios. Eu acho que deve haver uma melhor equalização no sentido de que medidas mais duras ou mais brandas devem ser tomadas. E, enfim, eu acho que esse papel de liderança o governo federal de fato pode e deve fazer. Ministro, eu quero agradecer a presença do senhor aqui nesse encontro virtual onde as relações estão agora mais, usando o termo antigo, do direito, telemáticas. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Nós rogamos ao senhor que possa abençoar a sua vida de toda a equipe técnica do Ministério da Justiça e contem, como sempre, com o braço do segmento religioso. É para essas horas que nós fomos chamados. Então, contem com o nosso braço solidário e também com o nosso apoio. Nós temos um inimigo comum, como disse o ministro Mandetta, que é, digamos, o enfrentamento a essa pandemia, essa Covid-19. Então, lutemos juntos para que isso possa, o mais rápido possível, ser inimigo. Obrigado. Eu acho que o governo federal, nós temos que lembrar também, nós somos um sistema federativo, e existe a autonomia dos estados e municípios para certas medidas. Ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Mandetta, o ministro Paulo Guedes e vários outros ministros, mencionei aqui o ministro Tarcísio, todos estão muito empenhados em tentar buscar solução para essa crise e minimização dos efeitos colaterais da pandemia. Muito bem, transmita o nosso abraço a todos os ministros, ao presidente Bolsonaro, que tem sido incansável em buscar soluções, e todo o governo, eu acho que todos juntos podemos vencer de fato essa pandemia. Um bom dia de trabalho para o senhor. Um abraço novamente para os associados. Um abraço, querido. Até mais. Obrigado.